Vamos falar de Demi Schneider, o terror da Nickelodeon. A atriz que interpreta Sam and Icarly lançou um livro recentemente. Nesse livro ela fala muito sobre o Demi Schneider. Ela descreve ele como o criador. Sabemos que existem várias acusações de ex-estrelas da Nickelodeon que diz que Demi Schneider gostava de menores de idade. Demi Schneider criou as séries mais famosas da Nickelodeon, como Icarly, Brilhante Vitória, Drake e Josh, Henry Danger, Sam e Cat, dentre outras. No livro ela cita que Demi Schneider era um cara de espírito médio, manipulador e aterrorizante. Ela diz que ele obrigava ela a beber álcool sendo menor de idade. Fazia ela usar biquíni quando ela não queria e xingava muito ela por erros minúsculos. Ele também sempre incomodou os atores nos intervalos das gravações. Ele tinha olhares maliciosos, principalmente para as meninas. Olha só a Ariana. No livro ela também confirmou a obsessão e fetiche bizarro que Demi Schneider tem com pés. Toda a série dirigida por ele, ele tinha que pôr alguma cena bizarra com pés. Coisas assim, absurdas. Olha só. Ela também contou que assim que saiu da Nickelodeon, ele tentou subornar ela com 300 mil dólares para que ela não falasse nada do que ele fez. Em 2018 ele foi despedido da Nickelodeon e ninguém nunca mais ouviu falar sobre ele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.